E aí Diego, chinês mais falado de shopping, voltou. Vem, vem comigo. Aqui muito produto falado com canetinha. Olha aqui o Bim aqui mais uma vez. E aí Bim, beleza? Tudo bem? Tudo bem. Galera, eu tô aqui na Mega Eletrônico e o Bim já lançou um Ray-Ban hoje, hein? Você parou muito produto mesmo? Sim. Olha só a novidade do vídeo de hoje, ó. Lembrando que tem mais de mil produtos. Olha o lançamento aqui, ó. Neymar e Virginia. Daqui a pouquinho eu vou falar o preço pra vocês. Mas antes, vou mostrar como chegar e como que é fácil. Eu tô aqui na loja. Você pode comprar no conforto da sua casa, certo? Ou vir aqui na loja, né? Tem mais de mil produtos. Produtos a partir de R$ 1,99. Pra chegar aqui na Mega Eletrônico é bem fácil, galera. Essa aqui é a Avenida Valtier. Famosa aqui no Brás, tá? Lembrando que eu tô no Brás. Número 424 Mega Eletrônico. Essa ali, pessoal, é a Rua Rânimo, que sai de frente à Galeria Pagé do Brás. Não tem erro. Veio da Galeria até a Mega Eletrônico, você leva na faixa de uns 2 a 3 minutos. Então vamos lá conferir alguns produtos que o Bim falou. Diegão, tem produto pra galera mesmo ganhar dinheiro, faturar aí nesse ano de 2024, hein? Bim, quer começar daqui pra lá ou de lá pra cá? Aqui, aqui pra lá. Daqui pra lá. Vamos lá. E já de cara aqui, o Bim colocou uma promoção aqui, controle pra PS3, Bim. É. Esse aqui é com fio? Esse é sem fio. É recarregável. Ele tá saindo na faixa de quanto? Esse é R$ 22,99. Essezinho aqui, PS2, da Bom Max, né? É. Tá saindo por quanto? Esse é com fio. Com fio é R$ 17,99. E esse aqui, ó, é esse preço mesmo, Bim? É. Esse é R$ 23,99. Esse aqui é o 400 em 1, que vem 400 jogos em 1. Esse aqui? Isso. Massageador. Famoso aí, ó. Esse tá saindo por quanto, Bim? É R$ 35,99. Isso aqui é dominó, né? É. Com 28 peças, galera, ó. Corso 100% profissional. E esse aqui tá na faixa de quanto, Bim? R$ 14,99. Lembrando que ele vai assim, ó, todo lacradinho pra não arranhar, tá vendo? Ó, desse jeitinho aqui. R$ 14,99. Balança. É esse preço aqui, Bim? É isso. É R$ 12,99. R$ 12,99. Todos os produtos que a gente tá mostrando aqui, caixa fechada sai mais barato. Se você quiser comprar caixa fechada... Tem caixa fechada e tem mais sebalatinho. Olha aí, galera. Eu tô tentando falar um pouco mais devagar, que eu falo rápido pra caramba. E o Bim, se eu falar muito rápido, ele não entende. Então, ó, já deixa o seu like aí, o seu comentário, o seu compartilhamento, que esse vídeo merece, hein? Bim, hoje você parou produto pra caramba pra você faturar, hein, galera? Ó, Bim, esse smartwatch, ele é com 4 pulseiras? É. Ele tá saindo na faixa de quanto? É R$ 69,99. R$ 69,99. E esse é da caixa dura. Além desse smartwatch, galera, tem muita variedade aqui, ó. Você mandou a mensagem, já chega aí o cartálogo automático pra você conferir e efetuar a sua compra, tá bom? Isso aqui é o quê, Bim? Esse é Stenson. Ah, isso aqui é uma tomada com três portas e também três portas USB, né? É. Pra ligar aqui um smartphone ou algum outro dispositivo com um botãozinho em liga e desliga. Esse tá na faixa de quanto? Esse é R$ 23,99, ó. R$ 23,99. Esse produto aqui, Bim, da última vez que eu divulguei, tava saindo por R$ 59,99. Você baixou o preço? É, mas é muito baratinho agora. Esse tá na faixa de quanto? É R$ 34,99. R$ 34,99. Lembrando, esse vem com 12 peças. É 12 peças. O cabo é de madeira, tem várias cores e isso aqui é um silicone em alta temperatura, né, Bim? É. Show de bola, Bim. Vindo pra cá, lança... Esse aqui é o lança-bolha? É. Lança-bolha. R$ 13,99. Você botou um monte de caixinha de som aqui. É, mas esse barato é R$ 10,99. Recarregável Bluetooth 887 R$ 10,99. Esse modelinho aqui é a Mini. Essa é R$ 15,99. R$ 15,99. Essa aqui é aquela que você coloca no box do banheiro, tá, galera? Que às vezes você tá tomando banho, ela atende ligação, você consegue trocar, avançar e dar play e pause na música e também desligar e atender e desligar o seu smartphone. Essa tá saindo por quanto? R$ 14,99. R$ 14,99. E olha esse modelo aqui, ó, com LED RGB da AutoMax. Bonito, hein? Essa tá saindo por quanto, Bim? R$ 23,99. Lembrando que ela é pendrive e também tem cabo auxiliar e pareia com o seu smartphone. Essa é bonita, hein? Dá eletro. Você coloca aí o seu smartphone em cima também, ó. Tem 5 watts de potência. Tem várias cores. Essa tá saindo por quanto, Bim? Essa é R$ 25,99. Tem outra caixa de som de clandão, ó. Ah, ali tem outros modelos, galera. Daqui a pouco a gente vai dar um... Aqui, ó. Tem outros modelos ali. Daqui a pouco a gente vai dar um giro pra vocês aqui, ó. Aqui vem com microfone, aqui, ó. Ah, essa aí vem com microfone? É R$ 24,99. Lembrando que esse aqui, ele é um microfone com caixa de som, tem rádio, conecta o pendrive, bluetooth com o seu smartphone e você pode mudar as vozes também. Muito bacana esse microfone aí. Vou só umzinho aqui assim pra poder mostrar. A gente vê só um desse aí, ó. Olha só, galera. Que bacana é isso, ó. Tá vendo? Olha que bonito. Olha como que ele funciona. Porque, às vezes, a gente fala... Aí, tá vendo, ó? Tem rádio aqui em cima. Portinha auxiliar também, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Auxiliar, recarregado, cartão de memória. E vários controles. Um, dois, um, dois, um, dois. Eita, Bim. Bim, quenta a música aí. Quenta a música. É, música. Bluetooth. Quenta, quenta. Lá, 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 lá. TV Box. Tá, 77,99. Esse é 12,1. E vindo pra cá, esse que é o quê? Esse Game Box. Ah. TV Box com Game Jogo. Ah, TV Box com jogo. Isso. Aí vem com dois controles também. Isso. Esse tá saindo por quanto? Esse é de 164,99. Aqui, só pra gente dar uma olhadinha. Ah, aqui, galera, ó. É. Como que vem, ó. Olha que bacana. TV Box. E vem com os dois controles. Tudo certinho, tá vendo? É. Piturador. Esse é do elétrico com três lâminas de 250ml. Tem duas cores. Esse é na faixa de quanto, Bim? Esse é 14,99. 14,99. E tem outro grandão aqui, né, Bim? Esse é do... É. Esse aí é do bitelão, hein? Esse aqui é esse preço mesmo? 10,99? É. Aí, galera, ó. 10,99 com três hélites, tá? Power Bank. Esse Power Bank de 10 mil miliapéres. Esse preço aqui? Isso. 19,99. Esse mini liquidificador, é esse valor? 17,99, ó. Lembrando que tem várias cores também, né, Bim? É. Ai, tá vendo, galera? 4 cores. Lembrando, galera, o pedido mínimo são 400 reais pra envio ou você comprar aqui na loja. E esse valor, você pode misturar todos os produtos. Pode pegar um produto desse, um outro produto, um outro, outro, até dar o limite de 400 reais, ok? E já faz envio pra sua casa. Diegão, eu quero caixa fechada. Você manda a mensagem, eles vão fazer ali a cotação da caixa fechada pro cliente. Outro detalhe é que o frete, pessoal, é por conta do cliente, tá? Você manda o seu pedido, eles vão fazer a simulação. Tá com dúvida? Quer fazer uma chamada de vídeo? Antes de efetuar a transferência do seu Pix, você pode fazer uma chamada de vídeo só pra consultar o seu produto e ver que realmente a loja é real, né? Até fiz um trocadilho, né? Realmente a loja é real. Aí tem aqui a Cris, que tá ali já atendendo também, ó. Fala um salve aí, Cris. Tá escondidinho ali atendendo. E ali na frente, esqueci o nome da Raíssa. Ariane. Ali tem a Ariane também, ó. Pai chamei de Raíssa, né? E ali tem a Ariane. Tá todo mundo aí já só no WhatsApp atendendo vocês aí, beleza? Minicâmera, R$ 6,99. Essa é aquela minicâmera, galera, que você coloca aí no carro, coloca a câmera espiã e consegue monitorar pelo seu smartphone, ó. Tá vendo aqui? Então o símbolozinho do smartphone, ela grava, ela tem o Wi-Fi pra você parear com o seu smartphone, mouse sem fio, RGB. É esse preço mesmo? Isso. Esse aqui é R$ 5,99. Esse é mouse com LED. E o bolvaletinha famoso aqui, o massageador pra donas costas, né, Bim? É esse preço aqui mesmo? Esse é R$ 5,99. R$ 5,99, pessoal. Bomba elétrica, olha o valor dessa bomba elétrica. R$ 10,99. Pop-it eletrônico, já foi R$ 35,50. E agora tá? Agora R$ 13,99. E isso aí é o quê, Bim? Esse lá de bolinho. R$ 15,99 é esse? R$ 15,99. Ah, ele tira aquele bolinho que fica assim na blusa, né? Isso, dá. Passa ele. Fone de ouvido Bluetooth, gatinho, olha que bonito. Gatinho com entrada pra cartão de memória, recarregável. Esse tá saindo na faixa de quanto, Bim? R$ 29,99. Olha só as coisas que tem aqui, ó. Esse fonezinho aqui tá saindo por quanto, Bim? R$ 18,99. R$ 18,99. Tem esse R$ 11,99. Lembrando que além desses modelos, tem outros modelos ali também, tá, galera? Fonezinho aí pra você que quer comprar variedade. Calma que já já vou dar um giro na loja aqui pra vocês. Isso aqui é o quê, Bim? Esse é isso de... Ah, é uma garrafinha no formato donut, né? É. Tá saindo na faixa de quanto? Esse é R$ 22,99. R$ 22,99. Mas eu vou mostrar uma aí, Bim? Mostra uma aí pra gente ver. R$ 22,99. Ó, vem com a alcinha. Ele é bonito, ó. Bonito, hein? Olha só. R$ 22,99, galera. Olha o biquinho aqui, ó. Ó, tá vendo? R$ 22,99. Vem com a alcinha também. Olha só o preço que o Bim colocou. R$ 19,99, Bim? Sim, R$ 19,99. Vem a garrafa e uma lancheira também, ó, com repartições e dois garrafos, galera, ó. R$ 19,99. Além dessas cores aqui, tem outras ali também. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês também. Tá saindo na faixa de quanto esse modelo aqui, Bim? Esse é R$ 62,99. É grandão, ó. E tem várias cores, né? É, tem várias cores. E essa aqui, Bim? Esse é R$ 62,99. R$ 29, mesmo preço do esse grandão. Bonita as cores. Essa aqui é aquele famoso copo com... Música. Música. Olha aí, ó. Praticamente você comp... Ó, ligou, hein? Comprou o copo térmico, ganhou o somzinho aqui de graça, né, Bim? Praticamente, né? Tá na faixa de quanto esse? R$ 34,99. R$ 34,99. Copo térmico aí, galera. Copo térmico famoso. Ó, esse preço aqui? Esse é R$ 14,99. Garrafa com visor. É. Esse aí é esse preço aqui mesmo? R$ 13,99? Isso, esse é R$ 13,99. Garrafa térmica. Bim, e esse aqui? Esse famosão aí? Esse aí, ó, é aquela caixa que vem com... Caixinha com som, a G-Speaker, né? LED. LED. Coloca o celular pra carregar. Cartão de memória, pendrive. Também funciona aí como caixinha auxiliada. Tá saindo por quanto? R$ 44,99. Esse kit garrafinha aqui tá custando ainda R$ 19,99 ou baixou o preço? É, já baixo muito. Tá saindo por quanto agora? R$ 12,99. R$ 12,99 o kit com três? Isso. Lembrando que ela tem bico duplo. Tem um bico aqui, que é esse, né? E tem outro bico aí, ó. E além dessa, tem esses outros modelos aqui. E esse modelinho aqui do Alce, já é famoso, modelo infantil. Tem vários modelos, né? Esse aqui é um, dois modelos. Esse tá saindo por quanto, Bim? R$ 7,99. E maquininha, essa aqui é de plástico? Essa maquininha de plástico não, né? É metal. Metal. Ela vem com todos esses acessórios aqui, ó. Tá vendo aí? É esse preço aqui, Bim? R$ 11,99. Além desses modelos, tem outros modelos também. Isso aqui é o quê? Essa é lixa a pé. Lixa a pé, ó. Tá vendo aí? E é recarregável ela, né? É. Tá saindo por quanto essa? R$ 14,99. R$ 14,99. E o astronauta aqui, quanto você botou pra gente aí o preço? Agora R$ 47,99. O Overboard que o Bim tava usando aí no começo do vídeo, ele aguenta até 100 quilos. Ele tem vários ledzinhos que estão acendendo do lado, ó. E atrás também. Olha que bonito. Ó. E tem a alça também aqui pra você segurar. Ele é personalizado. E tem esses dois leds na frente também. Conforme você equilibra o peso, o led acende. Isso é bom pra sentar à noite, né? Lugar escuro. E o valor dele tá saindo por R$ 699,00. Ou seja, só um desse aqui já dá o mínimo meio de R$ 400,00 caso você queira comprar. Aí, tá vendo? Bluetooth. Tem caixa de som que parei com o smartphone, né? Olha, tá vendo, galera? E ele tem um antiderrapante também ali. É muito bonito, ó. Olha que bacana. Vamos dar uma volta aqui na loja, começando daqui? Vamos lá. Essa caixa de som aqui que você falou daquela hora pra mim ali, ela tá saindo na faixa de quanto? Essa fica R$ 90,00 mesmo. R$ 90,00. Tem outra ali também, que é aquela mais potente, né? Com 120 watts. Essa tá saindo por quanto? Ela é 320, essa é bem alta. 320, essa é aquela potente, né? Tem game chique, tem outro tipo de videogame ali também. Aquele gamezinho em mim lá tá saindo por quanto, isso aqui? R$ 55,00. Essa caixinha com dois microfones aqui, você sabe o valor? Essa é R$ 85,00. R$ 85,00. Ela é de 10 watts de potência, né? Essa vem com luz, é bonito. Ah, com LED, né? Isso aqui é o que, Bini? Essa é massageador. Massageador tá saindo por quanto? Essa fica R$ 80,00. R$ 80,00. Pra baixo aqui, galera, tem mais modelo de caixa de som. Tem câmera também. Essa luminária com controle tá saindo por quanto? Essa é R$ 33,00, velho. Mini máquina de lavar roupa, tá saindo por quanto? Essa é R$ 130,00. R$ 130,00. R$ 8L. R$ 8L, é esse. R$ 8L? R$ 8L, né? R$ 8L. R$ 8L. Esse kit radinha aqui, quanto? Esse é R$ 75,00. Ele vem com um ou com dois? Vem com dois. Dois, né? Ali em cima tem aquele triturador menor. Kit faca, sabe o preço, não? Esse é R$ 26,00. R$ 26,00. Além daquelas garrafinhas que a gente mostrou pra vocês, tem outros modelos aqui também, tá vendo, galera? Outros modelos. Tem outras cores. Vindo pra cá, Bin. Binóculos, sabe o valor, não? R$ 75,00. R$ 75,00. Caixa de som, outros modelos ali. Bin separou aqui pra gente aqui, ó. Esse com microfone, que é Landon, tá bem R$ 90,00, esse. Essa aqui é R$ 90,00. E esse modelo com LED RGB? Esse pequenino é... R$ 25,00. Aí ele tem câmera também, tem outros modelos de câmera. Tem câmera a partir de quanto, esses estilos de câmera? A partir de quanto? Câmera, é mini câmera. Tem outro câmera, esse. Qual? Tem esse. Esse? R$ 46,00. Esse aí é tipo babá eletrônica, né? É. Fica aí, Bin. Fica aí, fica aí. Fica aí você. Ó, aqui tem mini ar-condicionado. Tem esse outro estilo de copo ali pra long neck, tá vendo? Com dois e tem, vai. E, vindo pra cá, temos aquela lâmpada ali, estilo boate, ó. Essa aí tá quanto? Esse é R$ 9,00. R$ 9,00. Maquininha, ali tem mais produtos ali, ó. Teclado, mouse, tem bola, tem mais controle ali pra videogame. Ah, quer um controle aí pra sua televisão? Aqui também tem. Olha lá, tá vendo? Ah, quer pilhas e baterias? Marca Dot Cell e Mox aqui também, ó. Tá a partir de quanto esses kits aqui? Ah, tá aqui, ó. De quatro. Quatro reais, tem sete. É a cartela ou é a cada uma, Bin? De cartela. É a cartela, né? R$ 7,50. Essa cartela, né? É, esse é preço tudo em cima. Olha aí, tá vendo, galera? Esse kitzinho aqui, ó. R$ 7,00. Ó, bateria. Tem mais aqui. Bin, pro lado de cá. Esse lado aqui, a parte de cabos, né? Lembrando que tem cabos a partir de R$ 1,99, né, Bin? É. Cabos pra você carregar a partir de R$ 1,99. Tem outros modelos aqui de adaptadores também, galera. Cabo melhor, tem quatro, Ice, ou Agamaston. Agamaston, Itibui também tem aqui, 3 em 1. É. E pra cá, Bin, deixa eu ver um outro produto aqui. Isso aqui, isso aqui tá quanto, Bin? Isso é R$ 12,00. R$ 12,00. Deixa eu ver mais o que aqui, Bin. Ali em cima, mouse a partir de quanto que você tem? Mouse a partir de R$ 7,00. A partir de R$ 7,00. Com fio. E esse fone de ouvido aqui? Sabe, não? Esse fone é tipo C, funciona Samsung, iPhone 15 também. É R$ 12,00. R$ 12,00. Esse controlezinho aqui, quanto que tá? Ele é RGB? Esse é R$ 15,00, sim. Ele é RGB também, né? Esse é mini teclado. Mini teclado. Esse aqui é aquela ponta que você coloca na mangueira de jardinagem, pra você lavar o carro, lavar o quintal. Essa tá saindo por quanto? Esse é... Travou, né? Eu vou deixar o link aí, galera. E vindo pra cá, tem muito mais produto, pessoal. Tá vendo? Tem vários modelos aqui. Tem lanterna, tem calculadora, tem essa câmera aqui, é tipo campainha. Campainha com câmera. Essa tá saindo por quanto? Essa é 36. 36. Essa você coloca do lado de fora da sua casa, no portão. Quando alguém tocar lá, você vai ser notificado também no seu smartphone, ó. Você pareia com o seu smartphone. E tem aqui olho de peixe. Além daquela lancheirinha que a gente mostrou pra vocês, tem várias outras cores aqui, ó. Tá vendo? Tem outro estilo de tomada aqui também. Essa aqui é aquela com LED RGB, você consegue controlar pelo seu smartphone. Essa tá saindo por quanto? 21. 21 com 5 metros. Racket tá quanto? Racket 14 reais, sim. Racket 14 reais. E esse reloginho aqui? Relogio é 3,50. 3,50. Controle, tem mais modelos aqui. Bola também. Bola a partir de quanto? Bola é 12. A partir de 12 reais. 12, tem esse pequeno. 9,50. 9,50. Lembrando, né? Que tem muito produto, né? Mais de mil produtos. Não dá pra gente fazer o vídeo de tudo. Pra comprar mínimo 400 reais, você envia pra casa do cliente ou ele pode vir aqui comprar o mínimo de 400 reais. Sim. Lembrando que você tem garantia. Tá com dúvida, faça uma chamada de vídeo pra conferir que realmente o produto é real. Lembrando, galera, que chamada de vídeo não é pra você fazer pedido, não. Chamada de vídeo é só pra você confirmar e validar que você tá aqui na... que não é um golpista. Beleza? Bem, mais uma vez, obrigado. É, obrigado. Curta. 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 Comenta. Comenda. Compartilha. Compartilha. Tamo junto.